O que é que tem ali em cima, hein? Só tem cílio baú? Só tem mais alguma coisa. Ô, caralho! Que pariu, né? Ah, tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Eu vou entrar em desespero se eu não pegar aqueles baú. Toma, vai, brinca. Caralho. Poxa, não é uma peninha. Nem uma peninha. Meu Deus do céu, o que que é isso? Meu Deus. Boa, coitôs. Caralho. Nossa, que longe, né? Poxa. Eita, caralho. Olha nós aqui de novo. Salva. Salva. Vamos ser bicho de novo, né? Toma. Então toma. Toma. Nossa, agora que deu. Agora que deu essa dica. Vixi. Não. Putz. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Que merda. Eu tô com a chave das musas, né? Eu acho que é por isso que eu não consigo pegar mais... Eu acho que é por isso que eu não tô pegando mais pena. Porque eu tô com a chave da musa. Acho que é por isso mesmo. Caralho, tá tudo conectado. Olha isso. Meu Deus. Uh, eu adoro essa parte, né? Salva. Caralho, pelo amor de Deus, jogo. Nem brinca com isso. Putz que pariu. Me deu um... Entrei desespero. Não, não. Ah. Ah. Eu esqueci o que eu esperei embaixo d'água. Quantas horas de game? Gravando tá falando que tá 3h25. 3h25. Ué caralho, não é nele aqui? Tava abrindo com a minha mamãe. 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 NICE, NICE, NICE 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 Mentira Mentira que isso aqui é de vida Me dá mana, por favor Lá em cima tem uma pena Aqui? É que eu vou abrir já Opa Na direita Caralho, pega a visão Porra Tirar fotos Fazer tão bem nail Sobe em cima da borda da escada E na direita você pula Tipo assim? Caralho Putz Ó Não sabia desse daqui não Caralho Olha só Ah Foda-se Caralho Caraca, eu acertei o botão errado, porra. Do outro lado? Mas o outro deve ser... Deve ser Gorgona, né? Eu já estou full de Gorgona. Vai voltar a pena. Olha lá, viu? Enfim, um orbe. Um orbezinho é bom. Quanto? Paralho, eu vi o menino ali em cima. Puxa. Puxa. Vagabunda. Você não consegue matar essa vagabunda, que eu sei. Sua piranha. Uma espadão, você viu? Nossa, tem que matar todo mundo aqui. Oxe. Gira, Kirito. Gira. 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 Qual é o seu nome, garoto? Tem inimigo lá embaixo que você não matou? Calma aí. Nossa. Ah, ele é só para pegar orbe? Sinceramente, eu não vou pegar não, mano. Eu não vou passar por esses coisos. Eu não vou passar por esses coisos. Medula. Medula. Beleza. Espinhal? Sim, medula. Espinhal. Exatamente. Exatamente. Espinhal. Espinhal. Sim, medula. Eu acho que eu matei todos já aqui em baixo, né? Não! 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 O que é isso? Não! O que é isso? Foram os dois já? Caralho! Nossa, se eu não fosse uma ninja... Ué, tem mais? Isso! É aqui, será, velho? Não, é lá em cima mesmo? Tá. Pão, 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 pão. Tem que apertar R2 pra empurrar o negócio. Ah, até que essa porra não apare... Não sei porque que não tá aparecendo, velho. Vai ficar difícil assim. Vai ficar difícil assim. Bicho bugado. Tchau. Aí, boa! O que é que eu sou o Fischer? Oi, Marioli! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso, eu não sou pro player. Ai, ai! Quantos? Olha isso! Olha! Olha aí! Olha o homem! Como você tá, Marioli? Agora é pra descer aqui, né? Agora é bem pra descer aqui. Bem, bem. E você? Bem, bem, Marioli? Bem, bem. Salva. Quanto tempo tá falando aqui? Três horas. Exatamente, três horas. Ai, merda. Eu achei que tinha ativado, velho. Tô ouvindo... Ah, mano, por que esse jogo não dava pra pular, velho? Círio. Círio. Esse daí tem que abrir uma porta pro inferno, né? Eu tô ligada aqui lá no fundão. Bem lá no fundão tem baú, mas eu não vou pegar não, mano. Eu ainda tô com... Ainda tô com duas penas, velho. Não tem nem... Não tem nem porquê. Oh! Ai, não é esse. Ui. Porra, velho. A porta três. Ah, tá. Agora tá demais. Ixi, acho que não dá, velho. Ai, eu vou tomar. Ah! Quase que eu tomei ele pro louco. Seu desgraçado. Filha da puta! Que ótima, filha da puta! Nossa, o cara não toma dano. É o maior... Que ódio desse javali. Que ódio desse javali. Ele é muito forte, velho. Nossa, não... Não queria, né? O jogo não queria. O que tem para cá? Ah, eu tenho que matar os bichos de lá. Tá, beleza, beleza. Eu lembro, eu lembro. Eu preciso ver. Tá bom, né? Filha da puta! Filha da puta! Aí, agora sim! Oxe! São esses bichos daqui? Esses bichos são fracos pra caralho! Era difícil, ó. Lá no começo. Bem no começo. Lá no comecinho. Lá no comecinho da minha história. E aí. Engraçado. Seu filha da puta. Seu filha de uma puta. Pô, vocês são fracos, mas vocês são chatos pro caralho, viu? Porra! Que, pô, eu vou até aqui. Aqui, vai. Tomei. Tomei, tomei. Seu filha da um vai. Seu filha da me liga. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Teu filha da um. E aí. Tomei, tomei? Não roda! Caralho! Amém! Aleluia! Nossa, esses bichos aqui são bem fracos, né? Fica! Bom que ela nem xinga, leva um golpe, filha da puta! Eu não xingo não, mano. Eu não gosto dessas coisas. Filha da puta! Vem um labirinto? Vem um labirinto? Mas eu não vou investigar esse labirinto nem fudendo.